Fala meus lobos, bora ir pra mais uma questão do Enem e agora a gente vai pra questão 139 do caderno rosa e ela também é a 163 do caderno cinza, o qual eu estou agora. Bom galera, fala que uma comissão interna de prevenção de acidentes está fazendo uma pesquisa e ela pega uma amostra de quê? 100 funcionários, ok? Galera, é o seguinte, ele quer saber a média do número de acidentes por funcionário na amostra que a CIPA apresentará à diretoria da empresa. Então ela quer saber a média, seguindo esse gráfico aí que vocês estão vendo, esse quadro. Número sofrido de acidente e o número de trabalhadores. Galera, vocês tem que prestar atenção no seguinte, é uma média ponderada e qual que é o peso? Muita gente acha que o peso é o número de acidentes sofridos, só que não galera, o peso é o número de trabalhadores. Então vamos lá galera, ó, como é que a gente calcula a média ponderada mesmo? É, multiplica o... a gente faz a soma aqui multiplicando o número pelo seu respectivo peso. Então vai ser o seguinte, 50 vezes 0, né, 0 vezes 50, mais 1 vezes 17, mais 2 vezes 15, mais 3 vezes 10, mais 4 vezes 6, mais 5 vezes 2. Isso aqui é tudo galera, sobre quanto? Sobre 100, que é a soma dos pesos, ok? Os pesos são os trabalhadores. Não pode desconsiderar os 50 galera, por quê? Porque também é um peso. Muita gente cai nessa pegadinha aí e acaba marcando a letra E ou a letra C. Mas você tem que considerar o número de todos os trabalhadores. Então aqui seria 50 mais 17, mais 15, mais 10, mais 6, mais 2, que daria 100. Então galera, vamos fazer essa conta aqui. Então 0 vezes 50 dá 0, 1 vezes 17 dá 17, 2 vezes 15 dá 30, 3 vezes 10 dá 30, 24 mais 10. Pegaram aqui? 4 vezes 6 dá 24, 2 vezes 5 é igual a 10. Isso aqui tudo sobre 100. Galera, vamos fazer a conta aqui. 30 com 30 dá 60, com 10 dá 70. Então 70 mais 24 mais 17 é 11, vai 1, 8, 9, 10, 11. Então dá 111, certo? Essa soma aqui de cima dá 111. Então 111 sobre 100. Então galera, a média vai ser 1,11, que nos dá a resposta letra D, ok? Galera, forte abraço e até mais. Compartilhe com os amigos se puder. Valeu!